Ele é assim, gosta de estar no meio do povo. Édio Lopes se considera um homem da periferia, nasceu na fazenda, veio para Araraquara morar no sítio Santa Clara, Jardim América, bairro que viu crescer, depois Secap. Podemos encontrá-lo ajudando em uma festa beneficente, falando com os cidadãos, ou batendo bola com o filho. Procura sempre ajudar o próximo, pois conhece as lutas e sabe das dificuldades da vida. Seus pais lhe ensinaram a importância do trabalho e ele começou bem cedo. Dez anos de idade, sete anos de idade, a gente já começou a trabalhar no sítio. Uns 14 anos de idade eu comecei a trabalhar numa empresa, onde eu fiquei por 20 anos, comecei como ajudante dessa empresa, a Vimara, depois passou para a atual Arafor, hoje é a Báltica aqui na cidade, e por 20 anos trabalhei nessa empresa. Édio tem um trabalho social importante na Associação de Moradores do Secap, que atende todos os moradores da Zona Sul. É um projeto social que envolve toda a comunidade, onde nós temos uma área de 9.800 metros quadrados, e nós queremos desenvolver um trabalho muito grande social, na parte do esporte, na parte de cultura, na parte da educação, ter uma biblioteca muito grande, trabalhar na área de informática, montar parcerias com o Senai para levar cursos de qualificação de mão de obra, levar cursos de outras línguas, como espanhol, como inglês, alemão, nós já temos até professores voluntários para isso, levar na parte de cultura, música, dança, teatro, e no esporte, futebol, vôlei. Caminhou ao lado dos trabalhadores sem terra, que conseguiram o lote nos assentamentos. Em todos eles, o vereador teve uma participação importante, seja em melhoramentos, seja em serviços e até com máquinas. Foi buscar recursos para patrulhas agrícolas, instalação de água, incentivou a feira noturna da estação ferroviária, está buscando parcerias para recuperar as estradas e pontes que caíram. E ele tem um bom motivo para ajudar o trabalhador do campo. Mesmo antes de estar como vereador, a gente sempre teve uma atuação dentro dos assentados, até porque é da minha origem, que veio da roça, que nasceu em uma fazenda, sabe como é cuidar da terra, cuidar da plantação, valorizar quem trabalha, a gente tem uma atuação muito grande. Especificamente no campo da política, é de oquer, junto com o novo governo, mudar a cidade. Eu quero atuar bastante na área da saúde, que está um caos, a gente precisa resolver urgente isso, na área do esporte, na área da cultura, aselhadoria fazendo a recuperação da nossa cidade. Espero trabalhar muito, como trabalhou esses oito anos, trabalhar muito mais para colocar a nossa cidade nos trilhos, para fazer que o sol realmente em nossa cidade brilhe, não só a mim, não só para a minha família, mas brilhe para todas as nossas cidades. Essa vontade de ajudar, o marido da Daniela, o pai do Murilo, o filho do seu Aderbal e da dona Olga, herdou dos exemplos da família. A família, tanto a esposa como o filho, ele engrandece qualquer homem, qualquer família. E não só a minha esposa e meu filho, mas os meus pais também, para mim, significam muito. Eu tenho meu pai com 76 anos de idade, eu tenho minha mãe com 74 anos de idade, e para mim, sempre... Vai ser referência para mim. Paca, minha mãe, vai ser referência sempre para mim, porque eu respeito muito, que admiro muito. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto